Muito bem classe, hoje a aula é de ciências e vamos receber aqui na escola o doutor Biruta. Nossa, Mendy, essa aula vai ser a minha preferida. Ai pessoal, eu trouxe várias vezes para mim, eu trouxe várias vezes, mas experiências malucas, mas eu não tenho certeza se tudo não é melhor colocar tudo que volta, professor. Ele é Biruta mesmo. Obrigado pela ajuda, viu? Hoje a aula vai ser especial porque vamos fazer a fantástica pasto de dente de elefante. Ai, eu vou curtir. Uau, essa aula vai ser incrível. Vai ser mesmo, Mendy, e eu vou aproveitar e virar aluno de novo para aprender mais, porque aprender nunca é demais. É muito legal aprender coisas novas. É isso mesmo, professor, agora pode sentar lá no seu lugar que você vai aprender ótimas experiências hoje. Mendy, eu tenho certeza. E galerinha, você que está assistindo, deixe esse like aqui embaixo. Eu duvido você deixar o like com o cotovelo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais vídeos da Mendy e do Rafa, vocês vão adorar. Agora eu vou colocar minhas coisas aqui. Rafa, essa aula vai ser demais. Olha o montão de coisas que ele trouxe. Muito bem, Mendy, Rafa e professor. E você aí de casa também. Eu trouxe três experiências legais e vai ser demais. Mas, Rafa, você está preparado? Preparado, empolgado e pronto! Então vamos começar a primeira experiência de hoje trabalhando energia cinética. E para fazer a experiência, eu vou te chamar, Mendy. Você vai ser a cobalha. Eu vou usar uma cadeira. Sou eu, Rafa. Eu vou participar. Olha, muito bem. Pode sentar aqui, Mendy. Fique à vontade. Vamos lá, Mendy. Vamos participar, Rafa. Opa, eu vou participar, Rafa. Você está animada, Mendy? Eu sou muito animada. Eu adoro ciências. Você sabia que hoje nós vamos trabalhar a energia do corpo, né? Mas o corpo tem energia. É igual aquela que dá choque? Não, não dá choque. É uma energia que o nosso corpo tem. E para representar isso, eu vou usar uma bexiga. Pode sentar aqui. Muito bem. Nós vamos pegar uma bexiga, passar no seu cabelo. E aí ele vai criar energia estática. E seu cabelo vai se movimentar. Nossa, eu não vejo a hora de ver isso. Aqui temos uma bexiga e nós vamos testar agora no cabelo dela. Espero que não me dê choque, hein, Mendy. Você lavou o cabelinho? Está limpinho. Vê se não vai sujar, hein? Que cheiro de condicionador. Vamos lá. Cuidado, Mendy, que vai começar agora. Ai, meu Deus. Não dá choque mesmo, né? Não dá choque nada. Você não vai me sentir. Você vai ficar tranquila. Olha o cabelo dela dançando. De novo. E se você quiser fazer em casa essa experiência, pode fazer. No cabelo do irmão, da irmã. Se o papai e a mamãe deixar, hein? Vai fazer bagunça. Olha só o cabelo da Mendy como está ficando. Olha só o cabelo da Mendy como está ficando. Não dá para o cabelo do irmão. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uau! E o pessoal que está assistindo também pode fazer isso em casa? Muito boa ideia! Pede para o papai e para a mamãe para fazer uma experiência dessa daqui Yes! Que legal! E aí você também pode tirar uma foto, colocar lá no Instagram e aí a gente vai curtir a sua foto, hein? Que legal! Vamos tentar a primeira vez, hein, Rafa? Fica de olho! Um, dois, três e... Que bom! Uau! Olha só, Rafa! O que você achou dessa experiência? Eu achei incrível, Dr. Biruta! Eu adorei! Tive uma ideia! Qual? O que você acha de você fazer agora? Eu vou adorar, Dr. Biruta! Troca de lugar! Troca de lugar! Eu vou fazer! Olha só que legal! Olha a mente, eu vou fazer! Olha só que legal! É só colocar! É só colocar e levantar! Colocar e levantar! Ai, meu Deus! Uau! O que você acha de você, Dr. Biruta, eu achei incrível! Foi uma experiência maravilhosa! Eu vou fazer com todo mundo lá no bairro, na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com todos os meus amigos! É, tá bom, Rafa! Coloca aqui na minha mão, por favor! Você molhou a pontinha do meu bigode! Ai, desculpa! Mas pode fazer que eu tenho certeza que seus amigos vão adorar! É, é, é! Eu vou fazer hoje ainda! Agora, vai para o seu lugar, menino, que você molhou todo o meu cabelo! E agora nós vamos para a última experiência e a mais perigosa de todas! A mais perigosa! Agora, Rafa, Midi e professor, essa é uma das experiências mais inacreditáveis de todas! Então, vou pedir para vocês se esconderem atrás da cadeira! Nós vamos fazer uma incrível pasta de dente de elefante! Que, inclusive, eu uso do elefante lá de casa que eu tenho! Vai ficar com a boquinha limpia! Sem bafio! Bom, não toque nisso! Agora nós vamos colocar aqui todos os ingredientes e ver uma mega explosão! Por favor, se protejam, que eu vou pôr os ingredientes! Estou com os ingredientes aqui preparados na mesa corante e vou pôr tudo aqui dentro! Daqui vai sair uma mega explosão conhecida como pasta de dente de elefante! E, peraí, se você não deixou like ainda, deixa o like! Porque essa experiência é legal! Vamos começar a mistura! Detergente! Como anima a gente! Vamos colocar agora um pouquinho dessa água! Lá, lá, li, 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 li! Dá uma misturadinha! Eu vou colocar duas cores! Vou colocar o azul! Para ficar bem bonito! Mente! A água, professor, se esconda aí atrás, hein! Porque o último ingrediente é o que causa a explosão! E agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo! Vocês aí atrás, estão preparados? Estão preparados para a explosão? Oh! E prestem atenção! Eu misturei o amarelo com o azul! E que cor deu! Olha que lindo que ficou esse verde! A pasta de elefante vai ficar demais! Então, se protejam, que eu vou colocar isso em câmera limita! Só calma, alguém me proteja! E quando explodir, eu vou sair correndo! Mas, gente, cuidado! Vou explodir! E aí, gente, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, hein, garota! Aham, pode voltar para o lugar que eu acho que a explosão já aconteceu! Ah, que coisa boa! E aí, olha isso! Que legal! Olha só, muito, muito, muito legal! Cuidado com o dedinho, hein, mas pode dar uma cutucadinha, não tem problema, é espuma! Ah, que legal! Eu amei essa experiência! Eu também adorei, Mandy! Mas essa experiência só pode ser feita com o professor, hein? Não vai mais em casa! Ah, muito legal! Eu adorei! Muito, muito, muito divertido! Ah, que experiência legal! Vocês gostaram? Sim! Eu adorei, doutor Miruta! Eu amei! Então, agora voltem para o lugar que a aula de matemática já vai começar! Cada um no seu lugar! Até você, professora! Rafa, eu amei essa experiência! Eu também, Mandy! Que experiência mais legal! Fiz assim, ó! Bum! Tomara que, professor, convide o doutor Miruta mais vezes! Yes! Eu amei o doutor Miruta! Uh, deixa eu pegar minhas coisas! E você não se esqueça de passar no canal do doutor Miruta! Eu tenho certeza que lá vai ter vários vídeos legais para você se divertir! Tchau, Rafa! Tchau, Mandy! Tchau! Boa aula de matemática! Lá, bim, bim! Essa é a vida! Rafa, o que que é aquilo? Mandy! Deve ser do doutor Miruta! Ele deve ter esquecido! Mas parece um controle! O que será que ele faz, Mandy? Agora é hora do... Super beijo! E o super beijo de hoje vai para quem, Mandy? O super beijo de hoje vai para... Tainá, de Porto Alegre! Carolina, de Guarulhos! Lavinia, da Moca! Roger e Ramon, de Copacabana, Rio de Janeiro! Lourenço Moretti, de Balbinos! E Miguel Luiz, de Poços de Calda! Aproveita para assistir mais um vídeo aqui do canal! Convida um amigo seu para se inscrever aqui no canal! Essa brincadeira, ela é bem diferente! Venha se divertir com o Rafa e com o Andy! Agora eu quero ver! Saia do seu lugar! Com o Rafa e a Mandy! E os peixinhos e gritar! E aí!